A CELAC perdeu força devido à impossibilidade de diálogo entre os países da região em virtude dos desdobramentos da crise venezuelana. Então, a CELAC encontra-se atualmente no estado de letargia. Outras iniciativas de consertação regional emergiram ao longo dessa última onda, desse momento, desse regionalismo contemporâneo. Eu poderia aqui citar o Grupo de Lima e o ProSul. No entanto, são iniciativas que apresentam uma institucionalidade bastante enxuta, uma agenda restrita a temas consensuais entre os seus membros. O Grupo de Lima foi conformado em 2017 como forma de articulação informal e bastante flexível entre 12 países americanos com o objetivo de desenvolver uma abordagem comum, uma aproximação e diálogo devido à instabilidade política na Venezuela. No Grupo de Lima, existe um forte alinhamento ideológico entre os países que estão mais à direita do seu alinhamento político. E um alinhamento, uma aproximação muito grande com a postura dos Estados Unidos frente ao regime de Nicolás Maduro. Então, o Grupo de Lima tem essa proposta, tem essa iniciativa, mas é uma marca, é um grupo, é um projeto que tem um caráter de consertação. O ProSul, por sua vez, sob iniciativa chilena, buscou se conformar, buscou conformar um novo mecanismo de consertação na América do Sul diante à paralisia da Unasul. Então, quando houve o esvaziamento da Unasul, os países, também conservadores, lançaram o ProSul. Mas o ProSul tem ficado muito aquém das expectativas criadas pelo próprio Estado proponente, o Chile, e das necessidades reais da América do Sul de lidar com os desafios contemporâneos da pandemia, né, do Covid-19. Então, E aí E aí Obrigado.